Fala galera do Netflux, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Collar, um alô pra galera do Fluminense aí, passando pra comentar sobre o Nonato, né, que tende a ser o novo reforço do Fluminense, né, jogador tendo por empréstimo, um jogador que não pode reclamar de falta de oportunidades no Internacional. A final chegou em 2018, né, junto ao São Caetano, na época era um armador, né, um camisa número 10, um dos destaques de um time tradicional de São Paulo, chegou para os aspirantes no primeiro momento, foi vice-campeão brasileiro de aspirantes naquela temporada e logo já foi promovido pelo Odair Helman, que vocês conhecem bem, né, ficou um tempão aqui no Internacional, o promoveu. O primeiro ano do Nonato como profissional foi o melhor ano dele na carreira, que foi em 2019, com muitas boas atuações, um jogador de área a área, fazendo gols, pisando na área e até naquela temporada, em alguns momentos, tirando o Patrick do time, né, jogando aberto pelo lado esquerdo. De lá pra cá ele sofreu algumas lesões, especialmente de pubs, e não conseguiu ter sequência, né. De lá pra cá o Odair saiu, chegou o Zé Ricardo, chegou o Cudê, chegou o Abel, e somente o Cudê deu uma olhadinha para o Nonato, né, mas nunca conseguiu se firmar como um titular. Eram lesões, depois era um futebol extremamente burocrático, né, de toque para o lado, de toque para trás, e acabou não conseguindo mais ter espaço nesse time do Internacional. Acabou sendo um reserva na grande parte do tempo, e aquele reserva que nunca fez uma grande diferença, né, não teve um grande jogo do Nonato desde que saiu, né, a temporada de 2019. Então é um jogador que tem qualidade, é um jogador que ser encorajado a jogar pra frente pode render alguma coisa, relembrar os velhos tempos de camisa 10 no São Caetano. Se não, né, tende a ser mais um, né, a praticar um futebol burocrático no time do Fluminense. Vai emprestado, com o passo fixado, acho que o Inter, de qualquer forma, não vai aproveitá-lo se for bem pro Fluminense, né, vai acabar sendo comprado ou até vendido pra outra equipe, porque aqui já esgotaram as possibilidades. Pra fim de curiosidade, neste ano foram 19 jogos, um gol marcado somente contra o Esportivo na fase de grupos do Campeonato Estadual. Beleza? Aquele abraço, obrigado pelo convite, tamo junto. Tchau! Beleza?